Paulo Santos, três dias de paixão Mais um lançamento, Isaac Produções O veneno do amor Ela chegou tão de repente Foi mexendo com minha mente Parecendo uma serpente Amarrou o meu coração Me deixou de pé nas bambas Fez loucuras na minha cama Seu veneno do amor Foi três dias de paixão Fez loucuras no colchão Amarrou o meu coração Eu não posso te perder Me deixou de pé nas bambas Fez loucuras na minha cama Seu veneno do amor Foi três dias de paixão Fez loucuras no colchão Amarrou o meu coração Paulo Santos, três dias de paixão O veneno do amor Ela chegou tão de repente Foi mexendo com minha mente Parecendo uma serpente Amarrou o meu coração Me deixou de pé nas bambas Me deixou de pé nas bambas Fez loucuras na minha cama Amarrou o meu coração Amarrou o meu coração Eu não posso te perder Foi três dias de paixão Amarrou o meu coração Amarrou o meu coração Amarrou o meu coração Amarrou o meu coração Amarrou o meu coração